O Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita as suas mãos entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-lhe a nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Como o Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Pode sentar-se. Hoje nós temos a festa de São Vicente de Paula, que dedicou grande parte da sua vida ao cuidado das almas dos pobres. Essa parte do rebanho de Cristo, onde ele tem a sua atenção de maneira mais carinhosa, de maneira mais calta. Nosso Senhor Jesus Cristo tem aquela preferência por aqueles que, além de terem o espírito de pobreza, que é o principal, também tem aquela pobreza verdadeira, enquanto as coisas materiais, e tem que suportar aquilo que ele mesmo suportou. Nessas ocasiões onde estamos de missão, muitas vezes é muito bom que nós aproveitemos essas ocasiões para insistir no catecismo também. Como nós devemos, obviamente, aprender bem o nosso catecismo, porque nós sabemos que toda a composição do ambiente em que nos encontramos, como está a atual condição da Igreja. Nós, sim, necessitamos saber o que ocorre com esse ataque que a Igreja vem sofrendo desde tantos anos. Mas, se nós descuidamos, se nós descuidamos o aprendizado do catolicismo, o que significa ser catônico, ou o catecismo propriamente dito, aí nós estamos errando no nosso estudo. E nós não estamos fazendo o que enchia o coração apostólico de São Vicente, que é aprender o Santo Evangelho e vivê-lo. Porque, se alguém soubesse todas as questões controversas da nossa época, como solucionaria a Igreja, o problema da jurisdição, mas se a gente for perguntar os Dez Mandamentos e não souber, que sentido tem? Nós devemos, obviamente, primeiro, primeiro de tudo, quando a gente percebe a catástrofe que estamos vivendo, sim, nós devemos amparar o nosso intelecto com o estudo da verdadeira doutrina e saber rejeitar tudo aquilo que é modernista, tudo aquilo que é liberalismo, mas sem deixar de prestar atenção no que é o catecismo. Porque não pode, não existem doutores, não existem teólogos que não sabem os Dez Mandamentos, que não sabem quais são os sete dons do Espírito Santo, que não sabem quais são os mandamentos da Igreja. Não existe isso. Isso não existe. Isso é um bicho sem cabeça. Aqui, nessa aula de catecismo, mais que um sermão, gostaria de fazer uma comparação, uma explicação do Antigo Testamento para os senhores. Tem muito a ver com o que nós estamos falando. Nós estamos falando da doutrina, só falamos do que é o verdadeiro catecismo, a base do nosso conhecimento, que, obviamente, a parte anterior ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que se considera como Sagrada Escritura, é de valor imenso, tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento. Ambos são de muitíssima importância. Por isso, a Igreja, durante boa parte do ano, sempre o sacerdote está rezando no seu breviário, lendo todos os dias, obviamente, os Salmos, está lendo, boa parte do ano, livros do Antigo Testamento, porque os livros do Antigo Testamento estão cheios de simbolismos, simbologias do que seria a instituição da Igreja, o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, a presença de Nossa Senhora, todas as profecias, que o bom católico deve conhecer. A Sagrada Escritura deve ser um livro que nós devemos conhecer. Devemos conhecer os livros históricos, devemos conhecer os livros proféticos. Lembre-se, lembre-se, é indispensável informação, é legislação da Igreja que os fiéis não podem ler nenhuma edição da Sagrada Escritura que não venha com comentários. Não pode. Tem que vir com comentários. Porque, geralmente, as Bíblias, obviamente, estão falando de edições de tempos confiáveis, edições boas, com o primátrio e níquel obstáculo, de bispos verdadeiros, para amparar nossas almas contra o erro. E por que a Igreja manda a leitura das Sagradas Escrituras com comentários? Para evitar interpretações arbitrárias, erros na doutrina. Então, lembre-se, quando procurem alguma edição da Sagrada Escritura, eu, por exemplo, no nosso idioma, utilizo as Bíblias do Padre Mato Soares, é uma tradução da Vulgata, muito boa, que vem com comentários, e lembre-se, é uma determinadação da Igreja que os fiéis leiam as Bíblias com comentários aprovados. Uma parte do Antigo Testamento que eu gostaria de ampliar o conhecimento aqui com uma aula de catecismo, é como a Igreja Católica Apostólica Romana está simbolizada na Arca do Antigo Testamento, a Arca da Aliança. Lembrando a ocasião da construção da Arca da Aliança. Quando Deus revelou a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, que foi como uma espécie de um berço para preparar o nascimento de Cristo, e assim como qualquer criança, quando nasce, cresce, já não precisa do berço, nosso Senhor Jesus Cristo, depois que nasceu e fundou a sua Igreja, aquela lei deixou de ser vigente, deixou de existir como tal, mas foi o que Deus planejou para preparar o mundo para receber o Messias. e isso tem muita importância. Essa aliança que Deus fez com o seu povo, que outrora fora, o povo escolhido de Deus, aquilo foi selado com a Arca da Aliança, que era um baú de madeira, todo folhado a ouro, e a tampa dele era de ouro maciço, chamava propiciatório. em cima daquela tampa, havia imagens de anjos elevadíssimos, simbolizando a glória divina. Como era um baú, qualquer baú tem a função de guardar coisas dentro. E como diz São Paulo, na Carta aos Hebreus, ali dentro tinha um vaso sagrado com o maná representando a atenção de Deus para o seu povo de tantos anos que Deus manteve aquele povo, manteve a alimentação daquele povo. Símbolo também, obviamente, da Eucaristia, que já vamos falar disso, e nos traz a memória do último domingo, que foi a multiplicação dos pães. também ali dentro estava o bastão de Arão, simbolizando a liderança do sacerdócio dentro da antiga lei. E também as tábuas dos mandamentos, onde estavam os dez mandamentos. Na primeira tábua, os três primeiros mandamentos, que tem como fim direto a Deus, nosso Senhor, e depois a outra tábua que tinha as leis referentes ao amor ao próximo. Os primeiros três mandamentos, nós falamos dos mandamentos, diz respeito ao amor a Deus, diretamente, e depois diz respeito ao amor ao próximo por amor a Deus. Então, a Arca da Aliança continha essas três coisas que tem muita representação nisso, de como está formada a Igreja. Vejam só. A Arca, o baú, ela estava, ele estava feito de que? De madeira. Só que de uma madeira revestida de ouro. O que a gente pode elucubrar e pensar nisso? Que a Igreja Católica, ela está formada de quê? De homens. Que todos nós temos aquela fragilidade que corresponde à culpabilidade do pecado original. Todos nós nascemos com essa fragilidade. Assim como a madeira é muito mais frágil do que o metal. cristal. Mas, quando nós todos juntos formamos a Igreja de Cristo, formamos o seu corpo místico, porque essa é a excelência da sociedade espiritual chamada Igreja Católica Apostólica Romana, nós formamos o corpo místico de Cristo, nós somos revestidos deste ouro celestial, que se chama graça santificante. ali nesse baú formado de madeira, de homens, mas homens que compõem uma sociedade perfeita, porque em cima dela está a glória divina. Está a glória divina. Essa é a primeira representação. Outra representação, outro simbolismo, outra simbologia, que esse baú, essa arca, ela era levada pelos sacerdotes. os sacerdotes colocavam uma espécie de travessão de ambos lados e levavam aos ombros aquela grande caixa que selava a aliança entre Deus e os homens, Deus e o povo judeu, o povo hebreu, que agora não são o povo de Deus, não é o povo de Deus, mas antes foi. Aquilo representa o quê? Como Deus revestiu aos homens desse desse caráter, desse poder grandíssimo do sacerdócio. E, obviamente, a grande responsabilidade que nós temos de levar sobre os ombros a aliança de Deus com os homens. Isso também tem um... Não é somente... Eu poderia me expandir nessa explicação, mas o melhor é que como não estou falando para padres, não estou falando para clérigos, estou falando como fiéis, a grande obrigação que os senhores têm de rezar e fazer sacrifício pela nossa santidade, para que o Padre alcance a sua santidade, para que o Padre tenha força para cumprir o seu ministério, para que o Padre tenha força para estudar direito. Obviamente, antes que nada, rezar com muita devoção, esse amparo espiritual, esse amparo mútuo que nós temos, nós, por nosso lado, temos a disposição de, sempre que for necessário, perdoar os pecados. Sempre que for conveniente, preparada a mesa eucarística para que todos se alimentem desse pão sagrado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E os senhores têm essa obrigação de rezar por nós e oferecer sacrifícios, porque nós temos essa carga de levar a boa nova do Evangelho. Outro simbolismo é o que contém dentro esse baú sagrado do Antigo Testamento que simboliza a Igreja. Obviamente, aquele vaso sagrado com as espécies, aqueles pedacinhos de maná simbolizam a Eucaristia que somente dentro da Igreja Católica nós podemos receber o verdadeiro pão dos anjos, mas de maneira perfeita, de maneira imaculada, sem nenhum tipo de erro, porque em outros lugares é verdade que há comunhão válida, mas não uma comunhão que agrade a Deus, porque nós não podemos agradar a Deus por metades, porque se fosse assim, Ele não teria dito que nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso espírito. Não podemos amar a Deus só um pouquinho. Então, o nosso catolicismo tem que ser integral, completo. Não é somente a questão, ali o padre tem muitas heresias, ele aceita um antipapa, mas ali é válido eu vou. Não. A Igreja, jamais na história da Igreja, nós vamos encontrar uma disposição de uma verdadeira autoridade da Igreja que tenha dito, por exemplo, que uma pessoa no meio da Sibéria, que tivesse em perto somente padres ortodoxos, somente bispos sismáticos e heréges, jamais vamos encontrar uma disposição da Igreja onde a Igreja diz, vocês podem atender ali habitualmente, porque é válido. São heréges, mas são válidos. Não vão encontrar. O que vamos encontrar é, em caso de necessidade, de extrema necessidade, se poderia procurar os sacramentos como herége, até mesmo como apóstata. Em caso de necessidade, em caso de que alguém esteja morrendo, precisa da extrema unção. Mas habitualmente, não. Nem falar dos padres inválidos, da Igreja Moderna, daquelas congregações tradicionais, que a única coisa que fazem é um grande teatro da Missa Tridentina, porque não são sacerdotes, por exemplo, Instituto Bom Pastor, Instituto Guerra Encarnado, que eles são, digamos, utilizam os ritos novos, e se utilizam os ritos antigos, é por bispos e padres ordenados invalidamente. Portanto, é um grande teatro. Não estão dentro desse baú, dessa arca sagrada que é a Igreja Católica. Então, não nos entregam à Eucaristia de maneira integral, de maneira que Cristo quer que nós recebamos a Sagrada Comunhão, para amá-lo de todo o nosso coração. Outra coisa que tinha dentro da Arca da Aliança é o bastão do primeiro dos sumos pontífices da antiga lei, que é representação da autoridade pontifícia dentro da Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica. Faz parte da composição dessa aliança entre Deus e todo mundo chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Se eu tiro essa autoridade daquele verdadeiro sumo pontífice, eu caio um sismo. Sou sismático. E agora depois da definição agora, faz muitos anos já, século, agora depois da definição do dogma da infalibilidade papal, eu inclusive estou contra um dogma da Igreja Católica se eu digo que o Papa pode errar. Que esse bastão de Arão, que esse báculo não tenha firmeza prometida por Cristo. Estou fora dessa aliança se eu renuncio à autoridade de São Pedro, à autoridade de todos os papas, à autoridade e à obediência que eu devo a ela de todo o papado. Isso é a base da nossa Santa Igreja. Pedro, sobre ti edificarei a minha Igreja. Por último, dentro daquela Arca da Aliança, nós tínhamos ali as Tábuas da Lei, que é verdade, tinha os dez mandamentos ali, que são, obviamente, uma notícia, uma nova que Deus comunicou ao mundo, que representa hoje o quê? Obviamente, o Sagrado Evangelho. Vejam, como pode ser que nós pretendamos amar a uma pessoa que não conhecemos. Ninguém ama quem não conhece. e se conhece pouco amará pouco ou amará somente superficialmente. O católico que não saiba bem o Evangelho ainda é medíocre. Vejam só, se nós saímos na rua e perguntamos para qualquer rapaz que tenha uma camisa em time de futebol, ele vai saber todos os jogadores do time. Desse ano, do ano passado, do ano retrasado, de 1990, todos. se a gente encontra uma moça escutando música que agora parece que o silêncio é um pecado, estão todos escutando algo o tempo inteiro, perguntar para ela quantas músicas ela sabe de memória, vai saber um monte. Então, se os mundanos utilizam essa sua memória por interesse, sabem tantas coisas, como nós, que nos chamamos cristãos, seguidores de Cristo, não vamos saber como é o Evangelho, não vamos conhecê-lo como pode ser que eu não tenha lido completamente, que eu não conheça onde é que está o sermão da montanha, qual é a parte mais sublime do Evangelho, onde está a paixão de Cristo, onde está o nascimento dele, contato com mais detalhes, isso nós devemos saber, é nossa obrigação, não estaremos fazendo favor a ninguém, e é o que eu disse no começo, quem levante a bandeira escrita sede vacantismo, mas não sabe nada do Evangelho, é derrotado por qualquer modernista que saiba bem o catecismo, então é melhor que feche a sua boca, aprenda bem o catecismo, aprenda bem o Evangelho, para instruir instruir a si mesmo, e depois que aprendeu bem, instruir os demais, é absolutamente necessário, porque senão nós estamos fazendo um apostolado sem um braço, sem uma perna, não podemos amar a Cristo se não o conhecemos, e a melhor maneira de conhecê-lo, no que é a revelação escrita, é o Sagrado Evangelho, faltou uma parte ainda para a gente fazer o comentário, nós já dissemos que aquela madeira que compõe a aliança, somos nós, a nossa fragilidade humana, que revestida da graça divina, desse ouro finíssimo, celeste, nós compomos a igreja, que aqueles anjos em cima da arca representam a glória divina que tem a igreja, que os sacerdotes levam aquela igreja como um verdadeiro fardo, um verdadeiro peso, sagrado, mas peso ao final, que é uma grande obrigação que nós temos, mas e a tampa? E a parte de cima? Por que a parte de cima não é feita de madeira, senão de ouro puro? Por quê? Por que aquela que a arca, ela dizia que era onde Deus descia e falava ali aos homens? Aquela tampa representa a Santíssima Virgem Maria que não tem fragilidade humana, por isso é ouro puro. Ela, obviamente, ela está ali como a grande guardiã da igreja, aquela que tampa o sagrado depósito da igreja que nos guarda, que nos ampara, puríssima, como ouro puro daquela tampa propiciatória, onde Deus, quando quis vir a visitar-nos, aonde ali ele pousou seus sagrados pés, no seu imaculado ventre e ali esteve conosco com Maria, por Maria, em Maria. Então, dentro da simbologia da Arca da Aliança nós temos ali a Sagrada Igreja, os homens que a compõem, a Sagrada Eucaristia, a Autoridade Papal, o Santo Evangelho, a Glória Divina e Nossa Senhora que nos guia e nos ampara. Ave Maria, tu isa. Sim, graças a Deus. Pai, te filha, Espírito Santo. Amém.